Neste vídeo vamos falar sobre o que são números primos. E aquilo que gostava era que percebessem que é um conceito bastante simples, mas que à medida que avançam no conhecimento, à medida que aprendem um pouco mais sobre a matemática, vão aprender, vão ficar a saber que existem conceitos até bastante sofisticados e complexos que são construídos tendo por base os números primos. E vou-vos dar uma definição do que são números primos que poderá parecer confusa no início, mas assim que virem exemplos, vão ver que se torna bastante mais claro. Então, dizemos que um número é um número primo. Se se tratar de um número natural, temos um número natural. E os números naturais podem vê-los como aqueles a que podemos recorrer para contar objetos. Podemos ter zero objetos, ou um, ou dois, ou três, ou quatro, por aí fora. Portanto, os números que usamos para contar, começando no zero. Ou, dito de outra forma, podemos dizer que são os números inteiros não negativos. Então, um número primo tem de ser um número natural e tem de ter exatamente, tem de ter exatamente dois divisores. Exatamente dois divisores. Dois divisores distintos. Tem de ter exatamente dois divisores. E quem vão ser esses dois divisores? Um deles é o próprio número. Um é o próprio número, o próprio número, e o outro é o número 1, e o número 1. E são estes os dois critérios que um número primo tem de cumprir. Tem de ser um número natural que tem exatamente dois divisores, o próprio número e o número 1. E, com alguns exemplos, tenho a certeza que vão já perceber de que é que estou a falar. Então, para já, vamos começar por pensar em números naturais e depois perceber a quais deles se aplica o segundo critério. Se pensarmos no menor número natural, no zero, o zero é divisível por 1. Zero a dividir por 1 é zero. Mas zero, será que é divisível por ele próprio? Não, eu não posso dividir zero por zero. E, portanto, o zero não é um número primo. Não é primo. Em seguida, temos o 1. Temos o número 1. Bem, o 1 é divisível por 1 e é divisível por ele próprio. E poderão sentir-se tentados em pensar que o 1, então, é um número primo. Mas reparem que a nossa definição diz que o número tem de ter exatamente dois divisores. Dois divisores distintos. Ora, se o próprio número é já por si o número 1, então, o número só tem um divisor. E, por isso, também o número 1 não vai ser um número primo. Também o número 1 não é primo. Não é primo. O número 1 é um número natural que tem apenas um divisor. E não dois, como precisamos para encontrar um número primo. Vamos agora pensar no número 2. O número 2 tem quantos divisores? Ora, o número 2 é divisível por 1 e é divisível por 2. E não existe outro número natural que seja divisor do 2. E, por isso, o 2 satisfaz as duas características de um número primo. É um número natural e tem exatamente dois divisores. O próprio número, o 2, e o número 1. O 1 divide o 2. Assim, concluímos que o 2 é um número primo. É primo. E o 2, na realidade, é um número primo bastante interessante. Porquê? Porque é o único número par que é primo. Reparem que qualquer outro número par, para além do 2, vai ser divisível necessariamente por 1, por ele próprio, e por 2. Logo, terá pelo menos 3 divisores e já não é um número primo. O único número par que é primo é o 2. Vamos agora pensar no número 3. Ora, o número 3 tem necessariamente como divisores o número 1 e o número 3. E, entre o 1 e o 3, o único número natural que existe é o 2, que não é um divisor de 3. E, portanto, 3 também é um número primo. 3 é primo. Em seguida, o próximo número natural que encontramos é o 4. O 4 tem como divisores o 1 e o 4, mas também tem como divisor o 2. Tal como referimos há pouco, é um número par. superior a 2 e, por isso, também tem o 2 como divisor. E, por isso, é um número com 3 divisores. O 1, o 2 e o 4. Logo, falha esta condição de ter exatamente 2 divisores. O 4 não é primo. Não é primo. O 4 não é primo. Vamos agora pensar no número natural seguinte. Depois do 4, temos o 5. Ora, o 5 tem o 1 como divisor. Depois, não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 4 e é divisível por 5. E temos, então, um número natural que tem exatamente 2 divisores. O próprio número e o 1. Então, o 5 satisfaz estas duas condições e é um número primo. O 5 é primo. Então, e o número natural seguinte? Em seguida, temos o 6. O 6 tem o 1 como divisor. Também posso dividir 6 por 2. O 6 tem o 2 como divisor. Também é divisível por 3. Também tem o 3 como divisor. O 4 e o 5 não são divisores de 6. Mas o 6 também é divisor de 6. Então, o 6 tem 4 divisores. E não 2 divisores. Exatamente 2 divisores. Como precisa de ter se se tratar de um número primo? Tal como referimos, é um número par maior que 2. Logo, não poderia ser um número primo. 6 não é primo. 6 não é primo. E vamos agora pensar no 7. Será que o 7 é um número primo? O 7 tem o 1 como divisor. Depois, não é divisível por 2, não é divisível por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. E, para além do 1, tem apenas o 7 como divisor. Temos, então, um número natural que tem exatamente 2 divisores. O próprio número e o 1. Logo, temos aqui outro número primo. O 7 é primo. E acho que já devem estar a perceber a ideia. Para termos um número primo, temos de ter um número natural. Um número que usamos para indicar quantidades, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora. Números que têm de ser inteiros e que não podem ser negativos. E se esse número natural tiver exatamente dois divisores, ele próprio e o 1, então estamos a falar de um número primo. E se olharem para estes exemplos, de certa forma, são números que não podemos partir mais. São números que não têm vários fatores. São números que só podem ser divididos pelo 1 e por eles próprios. E o que é que eu quero dizer com isto? Se pensarmos, por exemplo, no 6, o 6 pode ser representado, por exemplo, por 2 vezes 3. O 6 é igual a 2 vezes 3. Conseguimos representar o 6 como um produto de dois números primos. Mas se olharmos, por exemplo, para o 7, já não podemos fazer isso. Podemos até dizer que 7 é igual a 1 vezes 7. Mas, na realidade, embora possamos representá-lo como um produto, não é um produto de dois números primos. Lembrem-se que o 1 não é um número primo. No caso do 6, podemos representá-lo como um produto de dois números primos. Também o 4, podemos representá-lo como sendo 2 vezes 2. E representá-lo como um produto que não envolve um número original, cujos fatores são dois números primos. Então, e agora vamos pensar em números um bocadinho maiores. E vamos tentar perceber se estes números são ou não primos. Vamos pensar, por exemplo, no número 16. Bem, para começar, o número 16 é um número natural. Mas quantos divisores é que tem? Para já, qualquer número tem como divisores o 1 e o próprio número, neste caso, o 16. E, por isso, a partir do 2, qualquer número vai ter pelo menos dois divisores. Mas a questão aqui é, será que tem mais do que dois divisores? Bem, neste caso, sim. Temos um número par e, portanto, de certeza que pelo menos o 2 vai ser um divisor de 16. 2 vezes 8 é igual a 16. Logo, também o 8 é um divisor de 16. E também 4 vezes 4 é igual a 16. Logo, o 4 também é um divisor de 16. E nem precisávamos de ter encontrado todos os divisores. A partir do momento que encontramos um terceiro divisor, já sabemos que não temos um número primo, porque já temos mais do que dois divisores. E, portanto, o 16 não é primo. 16 não é um número primo. Então, e o 17? Já sabemos que pelo menos o 1 e o 17 são divisores de 17. Mas será que existem mais divisores para além destes dois? Bem, 17 não é divisível por 2. Também não é divisível por 3. Nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, 9, 10, 11, 12, por aí fora. Todos os números naturais que temos entre o 1 e o 17 não são divisores de 17. E, por isso, o número 17 é um número primo. O número 17 é um número primo. E agora vamos pensar num número ainda maior. Vamos pensar, por exemplo, no número 51. Será que o número 51 é primo? Podem parar o vídeo agora e tentar perceber isso sozinhos. Vejam-se para além do 1 e do 51, este número tem algum outro divisor. Bem, poderão sentir-se tentados em pensar que este é um número primo, mas vou dizer-vos que não é o caso. O número 3 é um divisor de 51. 51 a dividir por 3 é igual a 17, o que faz com que 17 também seja um divisor de 51. E, por isso, o 51 não é primo. Não é primo. E espero que com este vídeo e estes exemplos tenham percebido o que são os números primos.